Eu trago uma novidade boa para vocês. Os serviços de transferência de propriedade de veículo usado e de comunicação de venda do veículo usado poderão ser feitos de maneira quase que totalmente online por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Aquele aplicativo onde ficam armazenados a CNH digital e o documento digital do veículo, o CRLV digital. Quer ficar por dentro de como vai ser essa mudança tecnológica que vai desburocratizar, que vai simplificar os processos de transferência de propriedade e de comunicação de venda dos veículos usados? Vem comigo! Tomara que você goste do nosso vídeo. Se você gostar, deixe o seu like e compartilhe para ajudar essa informação a atingir o maior número possível de pessoas. Inscreva-se, por favor, em uma de nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. E não deixe de enviar para a gente suas questões e deixar seus comentários em nossas postagens. Essa tecnologia está sendo desenvolvida pelo Ministério de Infraestrutura por meio da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. E dependerá da adesão dos diferentes detrans para ser colocada em prática, para ser efetivada. Mas tudo indica que nenhum detran vai querer ficar de fora dessa. Atualmente, o processo de transferência de propriedade de um veículo usado e de comunicação de venda do veículo usado é bastante burocrático. O comprador e o vendedor precisam comparecer juntos ao cartório para assinar o documento chamado de Autorização de Transferência de Propriedade. Eles devem assinar esse documento perante o tabelião para que haja o reconhecimento de firma das assinaturas por autenticidade. O Clécio, me explica quais vão ser as mudanças com esse processo, com essa inovação tecnológica que está sendo trazida pelo Ministério de Infraestrutura por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A primeira mudança é que toda essa etapa do cartório vai desaparecer. De um lado, o vendedor do veículo usado vai acessar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito e demonstrar que tem a intenção de vender o veículo. Do outro lado, o comprador do veículo usado vai acessar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito e demonstrar que tem a intenção de comprar o veículo. É do casamento entre essas duas intenções, a intenção de venda do veículo usado e a intenção de compra do veículo usado, que vai nascer a Autorização Eletrônica de Transferência de Propriedade do Veículo, a ATPV eletrônica. A partir do momento em que o sistema reconhecer e efetivar a Autorização para Transferência de Propriedade Eletrônica, será feita automaticamente a comunicação de venda do veículo. A pessoa não vai mais precisar tirar cópia autenticada de documento nenhum, nem ir ao cartório e nem comparecer ao DETRAN para realizar a comunicação de venda do veículo. A comunicação de venda ocorrerá de forma totalmente online e automática. Concluída essa etapa por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, a única coisa que vai precisar ser feita ainda é que o novo proprietário do veículo vai precisar realizar uma vistoria desse veículo e comparecer ao DETRAN para terminar o processo, para transferir a propriedade do veículo para o nome dele e obter a nova documentação do veículo. É importante lembrar que só poderá realizar esse processo de compra e venda do veículo, de transferência eletrônica de propriedade do veículo por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, quem fez algum serviço que alterou o registro do veículo a partir de janeiro de 2021. Isso porque a pessoa que fez esse serviço, ela cadastrou eletronicamente o certificado de registro de veículo, o CRV. Eita, Clécia! Aí é fogo, né? Meu veículo... eu não fiz esse negócio aí que você disse. E o meu veículo é mais antigo. Então, se eu quiser fazer isso aí tudo pela internet, se eu quiser fazer a transferência de propriedade do meu veículo pela internet, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, tem algum jeito? Tem sim! E aí vai a dica do analista. Nesse caso, a pessoa poderá solicitar a segunda via do CRV, do recibo, do DUT. E aí, quando ela solicitar essa segunda via, o CRV já vai vir no formato eletrônico. E aí, ela estará apta a realizar a transferência eletrônica de propriedade do veículo. Vamos então aguardar o posicionamento dos diferentes DETRANS para ver quais vão aderir a esse novo formato de transferência eletrônica da propriedade do veículo. E vamos aguardar também o posicionamento do DETRAN daqui do estado de Pernambuco. Eu agradeço a vocês pela audiência e pelo carinho de sempre. Um forte abraço e até a próxima! Música Música Música